Quem é esse Pokémon? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três N's no final e hoje eu vou falar de Pokémon, mais especificamente de Pokémon GO Sim, finalmente! Vocês estavam me pedindo há semanas pra eu falar sobre esse assunto e quem me acompanha faz tempo sabe que eu tava muito empolgada por esse jogo eu só não imaginava que fosse ser esse fenômeno que se tornou eu achava que ia ser uma coisa assim, que pegasse o pessoal da nostalgia que não fosse funcionar direito, etc. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto disso e eu tô muito feliz. Só que ao mesmo tempo eu tava esperando falar bastante desse jogo só que como ele ficou tão popular, todo mundo fez vídeo a respeito, todo mundo falou um monte de coisas então eu também não queria fazer um vídeo igual de todo mundo eu não queria fazer vídeos de dicas pra você ser melhor no Pokémon GO Pokémons mais raros de capturar no Pokémon GO porque meio que todo mundo tá falando desses assuntos e uma coisa que tava me incomodando muito nesses últimos dias principalmente nas semanas logo em seguida do lançamento eram as pessoas ranzinzas que ficavam Ai, mas é Pokémon GO, as pessoas estão sendo dominadas por isso que besteira, ai eu sou super adulto isso me incomodou bastante e eu também vi um texto da Marina Seavata que eu vou deixar linkado aqui na descrição que me inspirou bastante pra fazer esse vídeo aqui que é uma reflexão, eu espero que vocês gostem eu acho que esse vídeo aqui tem informações que muitos dos fãs de Pokémon já devem conhecer mas a minha ideia é que esse vídeo sirva pra você passar pra aquela pessoa que você viu reclamando de Pokémon GO uma pessoa que seja próxima, por exemplo, seus pais, seu primo, aquele seu amigo da faculdade pessoas que você viu que tão falando muito mal do jogo, que te incomodaram eu acho que elas podem tirar alguma informação desse vídeo aqui pelo menos minha intenção é essa Então vamo lá Nos últimos tempos tem saído muita notícia sobre Pokémon GO deram destaque até em TV aberta, na internet tá todo mundo falando desse assunto e o público que foi atingido não é só o público que consumia os jogos de Pokémon atualmente existe uma parcela que ainda consome jogos de Pokémon, obviamente mas não foi só essa parcela que foi atingida não foi só também a parcela das crianças dos anos 90 e anos 2000 que pegaram a nostalgia foi todo mundo tem gente que é muito mais velha do que o público-alvo de Pokémon que tá jogando e tem gente que é muito mais nova a ponto de não ter pego essa mania aqui no Brasil que não conhece a primeira geração de Pokémon e tá jogando também muita gente que normalmente não teria contato com Pokémon conheceu agora pelo hype e aí você vê pela rua, principalmente em lugares que tem muito Pokéstop todo mundo com o celular na mão, lá, caçando os Pokémons e comentando ai, olha, tem tal Pokémon nessa área ai, jogaram um Luri aqui, esse tipo de coisa aí vem os fiscais da felicidade alheia essas pessoas que sempre existem que vão falar que ai, nossa, que coisa infantil as pessoas marmanjos saindo pela rua caçando monstrinhos ou então postando aquelas piadas aham, nossa, parabéns carteira de trabalho e a pessoa tentando capturar com a Pokébola ou então gente postando realmente que ai, Pokémon não é nada útil pra sociedade vão arranjar um trabalho, vão arrumar o que fazer seus Pokétrouxas quem joga Pokémon Go merece ser assaltado e teve aquela ilustração que é o cara lá com o pescoço tudo curvado com o Pikachu montado nele, ele olhando pro celular, etc que teve quase 300 mil compartilhamentos no Facebook na minha opinião essas pessoas tem uma percepção completamente errada do que é Pokémon Go e do que representa a franquia Pokémon em si Pokémon sempre foi um jogo social um jogo que tinha o objetivo de fazer quem joga conhecer outras pessoas jogar junto com outras pessoas sair, explorar, conhecer o mundo e isso sempre acompanhado dos seus amigos e ai você diz ah, mas por que então as pessoas estão na rua olhando pro celular aquela imagem do Pikachu montado no cara faz super sentido eu vou começar do começo da história de Pokémon pra vocês entenderem o criador do Pokémon, o Satoshi Tadjiri ele era obcecado por colecionar insetos quando ele era criança isso não é uma coisa mega estranha aqui no Brasil é meio estranho mas no Japão era um hobby relativamente comum só que ele era tão obcecado com isso que os colegas de escola dele chamavam ele de doutor inseto ou senhor inseto alguma coisa assim botavam um apelido e faziam um bullying com ele e isso na minha opinião deixou uma marca no Satoshi Tadjiri que ele não tinha muitas pessoas pra compartilhar as coleções dele ele guardava os insetos nos potinhos, etc ficava observando os insetos, anotando, catalogando e coleção é uma coisa que é muito mais legal com amigos, não é? é tipo quando a gente coleciona figurinha de álbum na escola, sabe? e fica trocando com os amigos ou então até quando a gente fica adulto e coleciona outras coisas tem gente que coleciona camisa de futebol tem gente que coleciona DVD as vezes mesmo que a gente não chama de coleção propriamente dita é um conjunto de coisas então a palavra coleção também cabe a isso até coleção de experiências tipo lugares pra onde você viajou você não gosta de contar pros seus amigos sobre quais lugares você viajou sobre quais línguas você aprendeu quais livros você já leu tudo isso são coleções da nossa vida a gente gosta de contar pros amigos e pra família dessas nossas experiências ou dessas coisas que a gente acumula ao longo da vida das coisas que a gente mais gosta ou seja, todo mundo coleciona alguma coisa com pelo menos metade da paixão com que o Satoshi Tajiri colecionava insetos seria muito legal um jogo que permitisse você compartilhar essas coleções e crescer a coleção junto com seus amigos, não é? bom, aí corta pros anos 90 e a Nintendo tava com o Game Boy, aquele console portátil que tinha o cabo Game Link o cabo Game Link é um cabo que você liga dois Game Boys tem até um adaptador pra você ligar mais deles mas basicamente ele servia pras pessoas conseguirem jogar juntas uma contra a outra ou no modo cooperativo e o Satoshi Tajiri que já fazia games na época viu no cabo Game Link uma possibilidade de recriar aquela experiência de você trocar coleções e de você compartilhar as coleções com seus amigos aí depois de várias possibilidades iniciais surgiu Pokémon e Pokémon é basicamente isso desde o primeiro jogo você vai pelo mundo procurando várias espécies diferentes de Pokémons vai juntando esses Pokémons e você evolui eles, você vai treinando eles pra você se tornar mais forte e tornar os seus Pokémons mais fortes também mas o ponto mais positivo dos primeiros jogos de Pokémon foi exatamente o uso do cabo Game Link com ele você podia batalhar contra os seus amigos ou então trocar Pokémons as batalhas funcionavam como incentivo pras pessoas descobrirem quais eram os melhores tipos de Pokémons e se esforçarem pra treinar eles assim eles podiam superar os amigos que provavelmente iam conseguir montar equipes melhores do que as equipes que já estão disponíveis no jogo e enquanto isso as trocas era um único jeito de você conseguir todos os Pokémons disponíveis nos jogos é por isso que os jogos de Pokémon tradicionais costumam sair pelo menos dois a cada geração porque a história dos dois cartuchos é a mesma só que dependendo do jogo que você compra tem alguma espécie ou outra que você não encontra você tem que pedir pra um amigo que tenha, capturar e trocar com você também tem algumas espécies de Pokémon que só evoluem durante uma troca ou seja, você não consegue encontrar de jeito nenhum você tem que trocar com alguém e além de tudo os Pokémons que foram recebidos por troca ganham mais experiência, ou seja, é super vantajoso trocar Pokémons, tem um incentivo muito grande pras pessoas trocarem com os amigos e é claro que isso é uma tática de marketing pra vender mais jogo, porque a pessoa sozinha só com um cartucho não funciona mas ao mesmo tempo isso favorece muito a interação das pessoas pelo videogame porque você que comprou o Pokémon Red vai pedir pro seu amigo comprar o Pokémon Blue e vocês dois vão jogar juntos e vão tentar completar Pokédex juntos e essa tendência continua nos jogos Pokémon mais recentes, até no DS no 3DS, que não tem mais o cabo Game Link, eles tem uma conexão sem fio mas mesmo assim você ainda pode treinar seus Pokémons e batalhar com seus amigos e agora tem mais um monte de recursos novos também é claro que atualmente com a internet e tudo mais ficou muito mais fácil você trocar Pokémon com qualquer pessoa ao redor do mundo, mas mesmo assim o jogo ainda tinha incentivo a sair de casa. É só você ver eventos que tem muita gente que joga videogame, tipo a BGS sempre vai ter um grupinho ou outro com várias pessoas jogando Nintendo 3DS normalmente as pessoas vão trocar Pokémon vão batalhar entre si e desde sempre a Nintendo organiza eventos que distribuem Pokémons raros Pokémons lendários ao redor do mundo nesses eventos normalmente você vai até uma loja ou uma estreia de cinema, ou ao Pokémon Center que é uma loja oficial do Pokémon você tem que sair da sua casa e ir até esse lugar pra conseguir o Pokémon que você tanto quer também teve acessórios, tipo o Poké Walker que era um acessório que vinha com o Pokémon HeartGold e SoulSilver do Nintendo DS e ele contava seus passos e quanto mais você andava mais vantagens você tinha no jogo. Então vendo tudo isso que eu falei, dá pra ver que Pokémon GO é uma evolução direta dessa tendência de Pokémon, que é incentivar os jogadores a sair de casa, explorar o mundo, interagir com novas pessoas, descobrir coisas novas e isso já tem acontecido com Pokémon GO. É claro, você ainda não pode trocar Pokémons nele, mas isso vai acontecer num futuro breve a Niantic, desenvolvedora do jogo em parceria com a Pokémon Company já disse que em breve deve poder trocar com seus amigos, deve ser mó legal enquanto isso as pessoas já estão por aí na rua caçando Pokémon, de um jeito que eu nunca vi acontecer com nenhum aplicativo. Você vai ao PokéStop tá todo mundo com o celular na mão e todo mundo se olha com um olhar meio assim hum, eu sei o que você tá fazendo aqui, sabe? Isso quando as pessoas não superam a vergonha e conversam e dizem, ah, eu encontrei tal Pokémon aqui, tal Pokémon ali, o pessoal se reúne pra procurar tal Pokémon raro aqui em São Paulo, a Avenida Paulista e o Parque Librapoera tão cheio de gente caçando Pokémon o tempo inteiro, todo mundo junto, o pessoal se organiza, marca grupo pra ir com isso, muita gente que não dava mais muito valor pros ambientes externos, tem um motivo tem uma desculpa e um incentivo pra sair de casa, deixar sedentarismo conhecer gente nova, como que isso pode ser ruim? e aí você vai dizer, ah, mas que tempos horríveis que as pessoas precisam de um jogo pra mandar elas saírem de casa meu, precisam, pode ser que ah, ninguém deveria precisar, mas infelizmente é o que acontece, precisam de algum incentivo pra sair, toda hora tem notícia e pesquisa sobre problema relacionado a sedentarismo falta de exposição à luz do sol falta de interação social o mundo já tá desse jeito, e se tem um aplicativo que faz as pessoas saírem de casa tomarem luz do sol, caminharem gastarem calorias, conhecerem outras pessoas, explorarem e conhecerem a própria cidade, muitas vezes pela primeira vez as pessoas parando pra olhar as coisas que tem na cidade delas eu fico muito feliz que existe um aplicativo que incentiva as pessoas a fazer isso que aplicativo é o jogo que você conhece que fez tudo isso ao mesmo tempo por tantas pessoas em tão pouco tempo de lançamento assim quantas vezes você explorou a sua cidade hoje, e você usou que aplicativo pra isso? o Whatsapp? o Tinder? o Facebook, onde você compartilhou a imagem do Pikachu montado no cara? e olha, não tô dizendo que esses aplicativos são coisas ruins hein, eu não sou aquela pessoa ai, mas a internet, não sei o que, está te distraindo não, pode usar, não tem problema nenhum eu só acho que as pessoas gastam tanto tempo nesses aplicativos quanto gastam no Pokémon Go beleza que agora o pessoal está um pouquinho viciado no Pokémon Go e passa mais tempo do que no Tinder mas é mais ou menos a mesma coisa as pessoas perdem tempo jogando Pokémon Go assim como perdem olhando o feed de notícias do Facebook, sabe? e na minha opinião o Pokémon Go tem sido melhor pras pessoas, por causa de todas aquelas vantagens que eu já falei, e tem gente que passa dando risada ou dizendo que merecia quando uma pessoa se machuca ou é assaltada enquanto está jogando Pokémon Go e nossa, só me dá dó desse tipo de pessoa que faz esse tipo de post uma coisa é você brincar, ah não, mas vai ter o bubo assalto outra coisa é você realmente zoar alguém que se prejudicou de verdade primeiro porque essas coisas podiam acontecer com pessoas em outras situações, a pessoa podia estar distraída e tropeçar e se machucar na rua não precisava estar jogando Pokémon Go e a pessoa pode ser assaltada porque existem assaltantes você não precisa de um motivo para ser assaltado necessariamente eu por exemplo, caso pessoal aqui já fui assaltada no ônibus enquanto estava respondendo a mensagem de um amigo e aí você vai dizer no seu Facebook que todo mundo que manda mensagens no celular merece ser assaltado que as mensagens tem que ser erradicadas do mundo, porque estão acabando com o mundo que mundo é esse que vivemos que as pessoas estão mandando mensagens no celular? não, você não vai falar isso então por que tem gente falando isso do Pokémon Go sério? e outra coisa é as pessoas se acharem superiores que estão acima de um joguinho ah, essas babacas, esses poquetrouxas que estão jogando Pokémon Go é claro que pode existir um meio termo de uma pessoa que que simplesmente não gostou, que não se interessa por Pokémon e que fica de boas eu falo as vezes no Twitter né, que meu lema quando a pessoa não está incomodando ninguém meu lema é deixa os cara porque assim, se a pessoa não está te incomodando por que você vai ficar falando mal, sabe? não tem necessidade, porque ninguém está te obrigando a jogar sério, ninguém está te obrigando a jogar e lembra que eu falei lá no começo do vídeo que coleção pode ser uma junção de qualquer coisa que a gente junta para mostrar para a galera então, like, compartilhamento essas coisas, tudo isso também é uma coleção, tá? a pessoa que faz esse tipo de post só para chamar a atenção está fazendo exatamente a mesma coisa que as pessoas que estão jogando Pokémon Go ou seja, colecionando no caso dessa pessoa é RTs ou compartilhamentos ou likes e no caso do Pokémon Go você está caçando bichinhos virtuais mal legais a diferença é que essa pessoa que está caçando likes está trancada dentro de casa, destilando ódio e se sentindo mal, enquanto quem está jogando Pokémon Go está lá no meio da rua socializando e caminhando, fazendo exercício e pegando Pokémon que além de tudo é uma das coisas mais legais dos últimos tempos gente, esse vídeo foi um pouco diferente do que eu costumo fazer mas eu acho que eu precisava botar isso para fora então diz aí nos comentários sua experiência mais legal com Pokémon Go ou se você discorda do que eu falei aqui no vídeo diz aí nos comentários também mas vamos manter uma discussão equilibrada aqui não vamos ser desrespeituados uns com os outros, tá bom? se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal beijo e até a próxima! quem é esse Pokémon? quem é esse Pokémon? quem é esse Pokémon?